A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. O novo secretário da Segurança Pública tomou posse nesta quinta-feira em ato formal no Palácio Piatinê. César Schirmer pediu o envolvimento de toda a sociedade no enfrentamento da criminalidade e elencou as suas prioridades à frente da pasta. O governador Sávitori nos determinou uma atenção muito especial a isso, é a questão de vagas em presídios. Tem muitas pessoas que já foram condenadas e não estão presas, muitas das quais porque falta vagas, enfim, razões de diferentes naturezas. E a segunda questão é ampliar o policiamento na rua. Eu acho que isso também é muito relevante porque a população tem que sentir que o poder público está trabalhando. A questão da insegurança, ela envolve também o poder público federal, o poder público municipal. Começa lá na iluminação pública, começa nas escolas, começa na assistência social, começa em buscar também orientar adequadamente e ouvir a juventude. Enfim, tem muitas tarefas que, na área da prevenção e na área da repressão, e que precisam sim da participação efetiva de toda a sociedade civil organizada. Música Música